E aí, borgueiros, estamos aqui agora com os nossos dois destaques, como sempre, Bahia e Vitória, um dos torcedores do Bahia e Vitória, para falar um pouco o que precisamos melhorar no campeonato baiano esse ano. Informativo da Netsport começa agora. E aí, borgueiros, estamos aqui agora para mostrar o torcedor do Vitória, que ele reclamou um pouco o que precisamos contratar, né? E veja só o que o Júlio te falou. Estamos aqui agora falando da Avenida João Mangabeira, estamos aqui com o torcedor do Vitória aqui, que ele vai dizer um pouco sobre o clube dele. Se você quiser a bola... Eu acho que o Vitória precisa contratar, entendeu? Para a gente não passar o mesmo vexame do ano passado, entendeu? Eu acho que o time do Vitória está muito fraco para disputar uma Série A. Eu acho que o presidente do Vitória tem que contratar um centroavante urgente, contratar um meia-esquerda bom, tá entendendo? Um lateral-direito, nós estamos carentes da lateral-direita, temos que ter um lateral-direito bom. Um zagueiro bom também, a gente tem um zagueiro bom, porque nossa zaga misericórdia. A bola não pode chegar, nem pensar em chegar na área da Série A. E aí, blogueiros, estamos aqui agora para falar um pouco da... Como vocês viram aí no vídeo, o Júlio Andi falou um pouco de contratar o Vitória para vir mais forte. Como nesse jogo que vai ter aí agora, vai ter hoje, o Vitória tem que jogar como se jogar em casa, jogar para frente, querendo ganhar o jogo. E aí, blogueiros, estamos aí com o Edson, que ele vai falar um pouco que no time, que vamos ter que ficar melhor, que vamos melhorar um pouco na defesa, um pouco no ataque. Veja só o que o torcedor Edson falou. Estamos aqui agora com um torcedor do Bahia, que ele vai... É... O torcedor do Bahia, que ele vai me fazer um gol. Boa tarde, como é, você dorme? Edson. Edson, e aí, Edson, o que você quer dizer? O Bahia teve esses dois jogos aí, perdeu pela Sola Americana e a Sola Americana e a Sola Brasileira aí. Ela vai bater dois jogos agora em casa. O Bahia tá péssimo, jogando atrás, retrancado, entendeu? E só fazendo gol, ele não consegue fazer. Só tomando gol, ele não consegue fazer o gol. Aí, tá um pouco fechado a técnica que o Butto tá usando, né? Justamente. Porque ele pode botar um time, pode botar, por exemplo, o Hersch, que é meio ofensivo. Botar um time pra frente, assim, que não joga só recuado, esperando o time, né? É, apesar de que o Hersch também não tá rendendo, não. O suficiente também, não. Entendeu? Acho que o Beto tá precisando contratar o Meia. É, só tomando aqui um torcedor do Bahia, que tá precisando contratar o Meia, porque ele tá sem criatividade para fazer o gol. Tá falando que não tem um 10 no time, vamos dizer assim. Não tem um 10. E esses jogos aí que o Bahia perdeu aí, bateu esses dois entalhos contra o Santos agora, quando era um dia que só torcida. Se jogar como foi o jogo do passado aí, vai... sofrou da derrota até dentro de casa. Direto do TIC, para a informativa NetScore. Estamos aqui, direto da Fontenova, para falar um pouco do Bahia, que, infelizmente, perdeu aí dois jogos aí pelo Brasileirão, e agora ele vai ter que redimir agora em casa, jogando aqui em casa, na Fontenova. Diante de sua torcida, eles vão ter que dizer, defender, né? Defender a posição deles, que eles são um time grande, que vai ter agora, esse sábado, agora que vem, eles vão jogar com o do Santos, para... para... poder... falar que é o campeão do Nordeste, né, velho? Aí mostrar que é isso, que é um time grande também, que, infelizmente, teve essas duas derrotas aí, para times não tão na Sul-Americana, e a sua estrela no Campeonato Brasileiro. Mas agora vem esses dois jogos aí, que vamos empilar essas duas vitórias aí, para a gente, é... informativamente, um... um inteiro de visado para vocês. E aí, Brugueiros, estamos aqui agora, que eu vou dar um pouco da minha opinião, o que eu estou a dizer desse jogo do Bahia, que vai ter sábado aí. Eu acho que o Bahia tem que jogar para frente, né, do jeito que eles, ultimamente, estão jogando, estão jogando em casa, né, que temos que ganhar depois dessa derrota aí, na estrela no Bahia de Leirão, que temos que ganhar de qualquer jeito o Santos, né, o Santos está vindo muito forte, com um ataque muito bom, de tradição, mas talvez estamos em um time de muita tradição, está muito forte, então vamos lutar igual a ele, dentro de casa, e podermos ganhar uma vitória. Informativo da Next Sport, um veículo de comunicação. e aí, Tchau.